A atriz Luana Biovani usou suas redes sociais para compartilhar com os fãs seus perrengues. E não são perrengues nada chiques. Primeiro ela revelou que a filha Liz está sofrendo com saudade do pai Pedro Escube, que está confinado na casa mais vigiada do Brasil. Counting down aqui em casa para o papai sair. Ontem a Lizoca teve uma crise de choro imensa. Eu abracei ela, fiz conta. Eu falei, a gente vai para Nova York. Enquanto o papai não chega, a gente vai fazer tanta coisa boa. Ele já vai sair. Só faltam 26 dias, né? Porque eu achei que o Pedro não fosse ganhar, ele fosse ser um dos finalistas. Mas eu estou achando que ele vai ganhar. Danadão vai sair com o troféu na mão. Ele é bom descarregar troféu. Toda vez que ele entra num negócio, normalmente ele ganha um troféu. Ele é danado. Pedro e Luana são pais de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Liz e Ben, de 6 anos. E a atriz revela a ligação de Liz com o papai Scooby. Na verdade, o pai presente é bom para todos, né? Porque ele é um modelo constante. Mas eu acho que a menina tem mais essa carência da figura masculina. Nossa, ela está sofrendo muito. Graças a Deus. Dá para matar a saudade depois, né? O que eu falo para ela? Guarda a saudade, minha filha. Quando o papai sair, você vai matar toda. Vai ser tão bom. A Luana ainda tem que lidar com outra situação dentro de casa. A infestação de piolhos. Estou passando aqui o pente fino na cabeça das crianças e comecei a desconfiar que não estava sendo o suficiente, porque estava achando que o Dom estava coçando a cabeça demais. Corri para a clínica, que já estou praticamente sócia, né? Aí, meu amor, como eu tinha comentado que eu estava dando a coçadinha na cabeça, sentei na clínica também. É bom que já tirou o piolho do Dom e já tirou meus piolinhos também. Porque o meu não era aquelas baratas não, mas estava com as lêndiazinhas e os piolinhos pequenininhos. Ai, que legal. Acho tão maneiro pegar piolho. Ai, 45 anos. Piolho, Deus do céu. Me salva. E aí, o negócio está tão sinistro, porque hoje troquei a roupa de cama toda, mandei jogar tudo na água quente, joguei água quente em tudo que foi escova, joguei tudo que foi gordo, tudo que foi boné. Que situação, não é mesmo? Luana Piovani de cabeça quente e coçando. Nada fácil.